Música Música Tohle je lepší Tohle je lepší Música Takhle je lepší Takhle je lepší A to je 10 Kč no Jsou větší A to je obyčejné Máme říci jo 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 A když říciš tak neumíš mluvit Nevím si děkuji že na tom vlogu vždycky vypadá že mám jenom jedno oblčení Takže teďka jedeme babice pro Honzika a pak asi pojedeme tramvají a metrem protože to je pro nás sváteční zážitek Čau Já vám bychom dát kotel Já ho budu blummat Kotel? Kotel Kotel Já ho budu blummat Jo? Ano Viva! 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 Maminha joga autóquinha. A my jdeme na tramvai. Co que é? To é Chaplinovo námestí. Chaplinovo námestí. Námestí. Námestí, vei? Barando. Na seboje Barando, no. Asi, Barando. Na metro. Na metro. A pak jdem na Černý most. where? A pak zitWho ate them closed? Yeah. Praud! Xeme,� apron! I've been here. You've been here. Is this an elevator? Chovy! Mãe. I've been waiting for mmm. Não, 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 não... Sabe a senhora! Vou trazer o vitello, certo? E aí? Onde está aqui? Aqui está escrito em que o metro está dividindo. Vamos fazer para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete... Não, 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 não... Me deixa seu tipo aqui. Aqui é zima. Não, não. É. Realmente, nós vamos dar um metro? Quando temos que dar um metro, então, nos darmos. . 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 Eu vou fazer o palinho. O palinho. O palinho. Pulei hoje com o Stéphão. E com o Paço. E com mamãe. E você vai com a chão? E com a espinha. E com a espinha. E com a espinha também. E com a espinha também. E com a espinha. E com a espinha. E com a espinha. V Tesco. V Tesco koupili bleskový. Peřinky. Peřinky bleskový. Eské bleskový. Poštáře. Jo. Dej se. Poštář. 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 Eské. Holless. Dej se. No. Jo. Jo topa. Jo. Jo. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau